Me atenda, não deixa, cair de novo na caixa postal Não responde meu WhatsApp, desse jeito o coração não aguenta Eita que tanta sofrência Estou aqui sozinho, feito louco querendo te ver Telefone toca, mas não é você, desesperado começo a chorar Que sofrimento, eu só lamento, vou correndo te ligar Me atenda, não deixa, cair de novo na caixa postal Se liga, não iluda, desse jeito o coração não aguenta Me atenda, não deixa, cair de novo na caixa postal Não responde meu WhatsApp, desse jeito o coração não aguenta Eita que tanta sofrência Estou aqui sozinho, feito louco querendo te ver Telefone toca, mas não é você, desesperado começo a chorar Que sofrimento, eu só lamento, vou correndo te ligar Me atenda, não deixa, cair de novo na caixa postal Se liga, não iluda, desse jeito o coração não aguenta Me atenda, não deixa, cair de novo na caixa postal Não responde meu WhatsApp, desse jeito o coração não aguenta Me atenda, não deixa, cair de novo na caixa postal Se liga, não iluda, desse jeito o coração não aguenta Me atenda, não deixa, cair de novo na caixa postal Não responde meu WhatsApp, desse jeito o coração não aguenta Eita que tanta sofrência